Bom dia, boa tarde, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa semana de revisão aí, agora nós vamos partir para a revisão de ciências, bora lá? Bom pessoal, nós vamos falar então sobre o capítulo 2, né? A Carol já havia feito uma revisãozinha antes, a gente vai continuar essa revisão porque é sempre bom a gente estar lembrando para fixar bastante para a gente poder passar para a frente, tá? Então nós vimos aqui os seres vivos e seus ambientes, né? Nós temos então os ambientes aquáticos, nós temos os terrestres, o ambiente urbano e o ambiente rural, tá? Aqui eu vou colocar um pouquinho mais, né? Aumentei um pouquinho mais essa revisão sobre o que a gente já havia visto antes, tá? Sobre os ambientes aquáticos, pessoal, a Carol colocou essas imagens animadas, né? O ambiente aquático, ele corresponde a todo e qualquer ambiente que possui água, né? Rios, lagos, oceanos, mares, cachoeiras, tudo que tem água corresponde então ao ambiente aquático, né? Mas ele é dividido, né? Em ambientes aquáticos de água doce e os ambientes de água salgada. Qualquer uma dessas possui uma quantidade de sal na água. Só que a água doce, ela possui menos, bem menos quantidade do que a água do mar, por exemplo. A água do mar é bem salgada, por isso que quando a gente vai à praia, a gente sai do mar, né? Bem salgadinho, né? E depois que seca, parece que a pele da gente está cheia de areinha, assim, do mar, né? É por causa disso, porque a concentração de sal no ambiente marinho, né? No mar, é maior do que a de água doce. A de água doce tem, mas não em grandes proporções, tá? Bom, nós temos alguns seres vivos aí do ambiente aquático. Temos os seres vivos que são adaptados à água salgada e os que são adaptados em água doce, tá? Então, nós temos aqui, esses três são de água salgada, né? O peixe palhaço, o cavalo marinho e essa espécie de tartaruga, tá? Elas são de ambiente aquático. Se você colocar ela num rio, esses animais num rio, eles não vão sobreviver, né? E esses peixes e o boto cor-de-rosa, eles são de água doce. Da mesma forma, se você pegar um peixinho desse aqui, esse aqui, e colocar no mar, ele não sobrevive por causa da concentração de sal, ok? E nós temos também as plantas. As plantas aquáticas, elas só sobrevivem na água, em grande concentração de água. E geralmente é água doce, tá, gente? Essas que a Carol colocou aí pra vocês. A raiz dela é fincada debaixo d'água. Então, se você pegar ela e colocar numa terra e molhar, não adianta, tá? Ela precisa estar na água mesmo. Assim, vocês veem por cima, parece que elas estão boiando. Mas por baixo, tá? Elas têm a raiz dela fincada lá embaixo da água e só sobrevivem dessa forma, tá? Os animais aquáticos, gente, esses que aparecem aqui, tá até no livro de vocês, eles têm o formato do corpo bem parecido. Porque é o que ajuda na locomoção deles na água, né? Vocês podem ver aqui o formatinho dos peixes com tubarão, com golfinho, tá vendo? É muito parecido, né? Muda, assim, tamanho, né? Igual tem um peixinho bem pequenininho aqui, mas tem uma baleia enorme aqui, né? Mas esse tipo de corpo dele, né? É que ajuda na locomoção e na sobrevivência deles debaixo d'água. Beleza? Bom, vamos ter algumas curiosidades que a Carol colocou, mas eu vou relembrar pra vocês. Nós vimos que os golfinhos, eles são considerados animais muito inteligentes. É o animal aquático mais inteligente que tem. E ele é muito, muito dócil. Ele é um bichinho muito dócil. Eu acho que às vezes, se vocês assistirem um vídeo, vocês vão ver que eles facilmente vão até o ser humano, fazem gracinhas, né? Então, eles são bem obedientes. Eles são fáceis de adestrar, até justamente por causa da inteligência deles, né? Então, assim, dos animais aquáticos, eu falo com vocês que o golfinho é o meu preferido. Eu acho lindo. Acho lindo quando eles começam a pular, fazer as gracinhas. Eu acho muito legal. Então, essa é uma curiosidade dele, né? Ele é muito inteligente. Ele é dócil, né? Obediente, ok? Temos aqui, então, este gigante do mar, o tubarão, né? Esse tubarão branco, que é o mais perigoso, né? Ele possui 3 mil dentes. Gente, é por isso que quando um bicho desse pega alguma coisa, estraçalha, né? Gente, se vocês verem vídeos aí, filme do tubarão, ou algum filme que tem tubarão, que ele vai lá e arranca, sei lá, estraga um pedaço de um barco, é por causa disso. Ele é muito feroz, né? E ele tem apenas, assim, pouquíssimos dentes, né? Só 3 mil triangulares e bem afiados, né? Assim, mansinho, né? Bonitinho. Bonitinho, assim, no desenho, na televisão, né? Pertinho, não é bonitinho, não. E a tartaruga marinha, tartaruga de couro. Bom, ela chega a pesar, gente, 800 quilos. É quilo pra chuchu. E chega a medir 2 metros de comprimento. A gente pensa em tartaruga, a gente pensa naquela tartaruguinha pequenininha, né, gente? A gente pensa naquela que, às vezes, até tem algumas que podem viver em aquário, aquela que a gente pensa aqui, ou pensa até numa maiorzinha, que, às vezes, tem um ou outro que tem de estimação. Mas, quando a gente, né, pesquisa e procura saber sobre mais algumas espécies de tartaruga, a gente vê que tem tartaruga que é grande, né? 800 quilos é muita coisa. 2 metros é muita coisa. E é linda, gente. É muito, muito linda. E você pode ver, né, se você observar uma tartaruga que, às vezes, você tenha de estimação, ou conhece alguém que tenha, você pode ver que as patinhas são diferentes, que são patas adaptadas realmente pra estar ali, ó, no mar. Né? A única coisa que essa tartaruga, ela vai até a terra também pra botar os ovinhos. Ela bota os ovinhos ali na terra e volta pro mar. E tchau! Os ovinhos vão eclodir sozinhos, as tartaruguinhas pequenininhas vão chegar até o mar. E isso é um longo processo. Né? Mas aí, ó. E ela costuma viver ali no Espírito Santo, no litoral capixado. Ok? Então, algumas características de alguns bichinhos do mar que eu quis trazer pra vocês. Tá? E que nós vimos na nossa aula, na época dessa videoaula. Os ambientes terrestres, pessoal. Nós temos aí alguns exemplos, né? Florestas, a savana, que é onde vive, né? Alguns animais aí, leões, zebras, girafas, elefantes. Né? O deserto, que é aquele ambiente que não tem nada, que realmente é deserto. São poucos animais que conseguem sobreviver. Geralmente são insetos, camelos, que conseguem ficar muito tempo sem tomar água. E aqui a gente tem um que se chama tundra, que é mais, assim, um ambiente gelado. Né? E esses são alguns exemplos de ambiente terrestre. Tá? Nós temos também os animais terrestres. Eu coloquei uns bem animadinhos aí. Bom, pessoal. Sobre esses animais de ambiente terrestre, nós temos várias características. Né? Nós temos aqueles que andam mais lentamente, como um elefante. Né? Temos aqueles que são mais velozes, igual, né? Esse... Esse... Eu esqueci o nome desse bicho, mas eu acho que é leopardo, né? Que é mais veloz. Né? E temos, então, os animais que voam, sendo que... Nós temos aqui os animais que voam. Nós temos as abelhas, o morcego e o pássaro. Eles voam. Só que o formato da asa deles é bem diferente. Né? Você pode ver que a abelhinha tem duas asinhas pequenininhas aqui. O morcego, ele tem uma asa mais abertona. O passarinho, né? Também tem um outro formato, né? Da asa. Nós temos os animais que se locomovem, né? De galho em galho, que são os macacos. Os que saltam, que é o alebre, o sapo e os que rastejam. Então, cada animal terrestre com a sua devida característica. Que nós vimos lá, né? Na... É... Lembrei o nome do bicho, gente. Lembrei. Guepardo. Esse bicho que corre demais aqui é o guepardo. Lembrei. É... Então, cada um tem as suas características. Mas, se você colocar qualquer um desses bichinhos debaixo de um rio, debaixo de um lago, no mar, eles não vão sobreviver. Tá? O corpo dele, o organismo deles, não estão adaptados ao ambiente aquático. Ok? Outros seres vivos de ambiente terrestre são as plantas. As plantas aquáticas, elas só sobrevivem embaixo da água. Correto? Essas não. Essas as raízes têm que estar fincadas, diretamente no solo mesmo, na terra. Né? Então, nós temos aqui os musgos, que são esses aqui que ficam bem grudadinhos em pedras, em tronco de árvores. Essa planta aqui, geralmente vovós, mamães têm em casa que é essa mambaia. Né? Ela também, ela é fixada na terra. E os pés de frutas, em geral, também. Ok? Curiosidade sobre os animais terrestres. O beija-flor, ele pode voar de frente, de costas e até de ponta cabeça. Ok? O coice mais poderoso entre os animais é o da girafa. Mas pensa, um tamanho de perna dessa daí, não tem nem como não ter um coice poderoso, né, gente? Olha o tamanho do bicho. Olha o tamanho da perna do bicho. Tem condição. E os coalas fofinhos, maravilhosos, que eu queria ter um pra eu apertar, e não posso, né, um animal selvagem, eles são muito dorminhões. Eles chegam a dormir 22 horas por dia. Gente, um dia tem 24 horas, eles ficam 2 horas acordados. É muita preguiça pra um bicho só. E olha que tem um bicho preguiça. Né? Mas ele é bem preguiçosozinho, né? Eita, soneca boa! Falando sobre agora outro tipo de ambiente, que é o ambiente urbano. São as cidades onde moramos, né? O ambiente urbano que é bastante modificado pelo homem. Com pouquíssimas, pouquíssimas vegetação. Muito, muito antigamente, se vocês buscarem isso aqui, é uma foto de Belo Horizonte, vista de cima lá do centro, na Praça Raul Soares, ok? No centro da cidade. Se vocês pesquisarem bem, 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 bem antigamente, uns 50 anos atrás, não tinha esse tanto de construção. Tinha até mais área verde, né? Com o tempo, com a modificação, né? Com a modernização, as árvores se foram e cresceram-se os prédios, né? Vemos aí muitas construções, prédios, supermercados, mercado, né? Então, o ambiente urbano é aquele modificado pelo homem. Ele tira toda a vegetação e constrói prédios. Bom, não é bom, né? Mas, enfim, essa é a característica do ambiente urbano. Bom, o ambiente urbano, ele tem uma infraestrutura, né? Que nós temos aqui, que é um conjunto de serviços, né? Para uma cidade ou uma sociedade. Então, nós temos o abastecimento de água, que é a água que chega na nossa casa, a energia elétrica, né? As redes telefônicas, né? Para poder conversar com alguém, para poder mandar uma mensagem. E o transporte público, tá? São alguns serviços da área urbana. Beleza? Básicos mesmo. Ninguém vive sem água, sem luz. Hoje em dia, nem sem telefone, né? Sem internet. Transporte público, para poder sair e voltar, né? De algum lugar. Sobre o ambiente rural, pessoal. São os campos, né? Ele é bem menos modificado pelo homem. Muito, muito menos. As casas, inclusive, nem ficam tão pertinhas uma da outra. São bem distantes uma da outra, né? Tem muita vegetação, né? Plantações e tal. E, geralmente, são sítios, chakras ou fazendas, tá? Lógico que tem alguma modificação pelo homem, porque tem a casinha, tem o lugar para colocar os animais, né? As cercas e tudo mais. Mas é bem pouco em relação ao ambiente urbano, ok? E como nós vimos lá atrás, no primeiro capítulo, né? Nós temos aqui, então, exemplos de animais de produção, que são aqueles que nos fornecem algo, né? Que nos ajudam, que nos auxiliam, né? Então, o gado com a carne, o cavalo com o transporte, a galinha com os ovos, né? Alguns exemplos. E também temos as plantas cultivadas, né? Que são as plantações, verduras, legumes, frutas e tudo mais. Que fazem parte do ambiente rural. Beleza? Bom, para vocês treinarem um pouquinho mais, vocês podem ir lá na página 49 e jogar o joguinho do QR Code. Novamente, onde vivem os seres humanos, né? Aqui tem mais ou menos o passo a passo, mas é só ir lá na página 49, ligar que essa mocinha aqui vai te explicar o passo a passo desse jogo. É bom vocês voltarem para você se lembrar. Jóia? Temos os animais que sofrem mudanças, né, gente? Foi uma matéria bem bacana de ciências que nós vimos. Então, nós vimos as borboletas. Coloquei uma animação aí para vocês verem, né? Desde uma simples larvinha se transforma numa linda borboleta através da metamorfose, né? É uma larvinha, vai comendo, comendo, transforma em lagarto, de lagarto no casulo, do casulo. Ficam por algum tempo e se transformam em uma linda borboleta. E temos também os sapos, né? Começa como um girino e aos poucos vai sofrendo as modificações, né? As mudanças do corpo dele, né? Ele primeiro parece um peixinho bem pequenininho, olha lá, tá vendo? Depois vem as patas traseiras, as dianteiras, o rabinho diminui até que ele se transforma num sapo. Beleza? E a adaptação dos seres vivos que nós falamos também, pessoal. Os animais, cada um se adapta àquele ambiente, né? Ambiente aquático para os animais aquáticos, os terrestres para os ambientes terrestres, né? E tem alguns animais que usam, então, para a sobrevivência, a camuflagem. Então, eu coloquei dois exemplos aí. Eu coloquei o camaleão, que conforme o local que ele está, ele muda de cor, né? E ali tem uma coruja. Eu tenho certeza que ninguém está enxergando essa coruja aqui, porque eu custei para enxergar essa coruja, mas ela é escondida no meio dos galhos. Olha lá, ela está aqui, ó. Os olhos dela estão aqui, a orelhinha e o corpo dela estão aqui. Elas usam isso justamente para fugir dos predadores, ok? Então, é uma forma deles se adaptar aos ambientes, ok? E nós, seres humanos, como a Carol já falou com vocês e a gente já conversou na live, nós somos fáceis de adaptar em qualquer ambiente. Não que a gente vá se acostumar, mas a gente se adapta, né? Se a gente mora num lugar quente e vai para um lugar frio, a gente sabe que a gente vai levar um agasalho, a gente sabe que vai levar luva, cachecol e tudo mais. Se a gente está num lugar frio e vem para um lugar quente, a gente sabe que a gente vai trazer roupa mais fresca. Se a gente vai para uma praia, a gente sabe que vai levar um biquíni, uma roupa de banho, um fio de solar e etc. Os animais não é assim, né? Como a Carol explicou lá no início, se eu colocar um elefante dentro do mar, ele não vai sobreviver lá embaixo, né? Se eu pegar um tubarão e colocar no meio da selva, ele também não sobrevive. Então, assim, com os animais, cada um adapta a sua característica. E nós, seres humanos, conseguimos nos adaptar melhor, beleza? Essa, então, foi a nossa revisão de hoje. Meus amores, ficamos por aqui. Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, gente. Até mais.